Um dos maiores desafios da nossa viagem era tentar entender o sotaque nordestino e as gírias regionais. No começo, foi bem difícil. Mas isso só antes da nossa aula de nordestinês com o professor Héctor. Hoje no Amigo Gringo no Interior. Vamos lá, menino. Vamos. Hoje. Esses nordestinos não estão entendendo nada, Héctor. Você nos ensina um pouco de gírias nordestinas, um pouco de nordestinês, por exemplo? Sim, claro, por que não? Se você chega em um lugar e vê uma menina bem bonita. Aí você vai lá e olha... Ela é muito gata. Ela é uma boicinha. Ela parece um boi. Não. Tipo boi menino. Um boi vaca. Não. Um boi menino, só que boizinha. Significa bonita. Isso. É uma menina bonita. É uma boizinha. Tipo, a namorada do Eric não é boizinha. Ela é um tribo-fu. Tribo-fu? Isso é o quê? O oposto de boizinha. Tribo-fu. É certo que quando está vestido de mulher, está tribo-fu. Não. Certo que quando está vestido de mulher, é uma boizinha. Eu não sei qual é o pior. Eu não ri. Eu não ri. Eu concordo. Vamos lá. Tem mais? É só fuleiragem. É só fuleiragem. O que é isso? É isso que eu acabei de falar com você. Lógico que o certo... É que é verdade. Não é o contrário. É falso. Isso. É tipo, os exemplos do Eric são todos fuleiragem. Perfeito. Sete é bonito. Fuleiragem. É como sacanagem. Isso. Ok, vamos lá. Tem mais? Tem sim. O Eric poderia dar um cheiro no cangote do Seth. Eu entendo o cheiro. Cangote. No cangote do Seth. Qual é cangote? No cangote. No cangote. Ah, é cangote. O cheiro no cangote. Ok? Só que é fluleiragem. É fluleiragem. Ok. Vamos lá. Sete. E aquela grana que eu te prestei? Não estou lembrando disso. Quando foi? Você tem algum recebo? Nota fiscal? Sete. Ou seja, velhago. Ah, você está me chamando de velho só pela barba branca? Não. Não. Velhago. Quer dizer, alguém que não paga. Ah, tipo o Eric. Entendi. Agora entendi. Velhago. Ok, isso é bom, velhago. Sou velhago profissional. Vai me engolir? É. Engolir? É. Isso? Isso. Quando algo aconteceu, ignorando. Eu fui ignorando agora com você. Chamando de velhago. Se você chegar me engolir... Tipo... Estou respondendo a um insulto. É. Certo. Percebi que você estava em casa. Ficou... Ficou meio acanhado. Você acanha não. Bota pegado nas coisas, rapaz. Não entendi nada. É tipo... Eu percebi que você estava... Ah, comendo... Comendo um pouco. É. Ok. Então... Eu disse... Não se acanha não. Não se acanha não. Não se acanha não. Não se acanha não. Pode botar pegado. Ah, e professor... Vixe. É uma coisa... Sempre penso nisso. Vixe. Quando penso no Nordeste. O que é isso? Vixe. Como usar? Vixe é uma expressão de espanto. É tipo... Você viu alguém passar... Um cabelo roxo. Vixe. Ou por exemplo, se eu faço isso para er... Uau! Vixe! Um pouco tarde, mas... Vixe. Armaria. Não. Vixe. Armaria. Não. É armaria. É um lugar onde você bota a roupa. Não. Vou guardar a roupa na armaria. Não. Não. É ave maria na frase do Nordeste. Ave maria. Ah, Maria. Vixe. Ah, Maria. E depois... Não. Não. Vixe. Ah, Maria. Não. Fala, Eric. Vixe. Ah, Maria. Não. Ok. Tem mais alguma aí? Sim. Vou chegando. Vou chegando. Fácil. Vou chegando tipo se eu estou atrasado e chamar... E dizer... Estou chegando. Não. Vou embora. Agora. Tipo assim. Sete e o Eric são uns putas babacas. Vou chegando. Ixi. Ah, Maria. Não. Quer ver mais fotos do Amigo Gringo no interior? Então. Não esqueça que durante a viagem inteira o Eric está usando o Storyo. Um aplicativo que transforma suas fotos em vídeos automaticamente. até com mapas que aparecem do nada mostrando exatamente onde estava. Não esqueça de se inscrever no canal para não perder os outros vídeos do Amigo Gringo no interior. E também vai lá no canal do Eric para ver os vlogs que ele fez durante a viagem e para praticar seu inglês. E agora sua aula de Nova Yorkês. Em que traduzimos gírias do Nordeste em frases que pode usar em Nova York. Eric, mostra a frase de hoje para eu traduzir. Vixe, essa é fuleiragem, né, Spirinho? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí